Olá pessoal, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje vou mostrar pra vocês as últimas comprinhas que eu fiz ou melhor dizendo, comprinhas que eu fiz um dia antes de ser demitida. Brincadeiras à parte. Sim, eu fiz muitas dessas comprinhas um dia antes de ser demitida, mas isso é história pra outro vídeo que vocês estão acompanhando a saga aí no canal. Mas vou mostrar pra vocês todas as comprinhas que eu fiz dos últimos tempos. Vocês falaram que iriam ver comprinhas de casa e comprinhas de cosméticos que eu só levo lá pro TikTok. Então agora eu vou trazer aqui um pouquinho de tudo. Não prometo ter todas as coisas que eu comprei dos últimos tempos real aqui, porque muita coisa é da Choice, né? Aquela lojinha baratinha da Shopee. Compro muito lá, só que eu gravo tudo lá pro TikTok, então eu vou deixar meu arroba aqui pra quem quiser conferir. Mas o restante eu vou mostrar tudo pra vocês, então bora lá. Bom, vou começar pelas coisas que eu realmente fiz um dia antes de ser demitida. Primeira delas é esse aquecedor daqui da Filco. Comprei ele na Shopee, se eu não me engano foi R$200,00 ele. Vou deixar o link aí pra vocês, se vocês quiserem. Aqui já tá vazio, porque eu já tirei ele aqui de dentro. Porque na verdade, o nosso, em específico, veio com defeito no botão. Vou mostrar, peraí. Ó, o nosso aquecedor, ele é assim, ele é bem pequenininho, bem compacto mesmo. Aqui ele tem duas opções apenas pra esquentar e todo esse botão. Só que a gente descobriu que esse botão todo aqui, ele não é pra aumentar a potência dele, nem nada do tipo. Ele só, né, tipo, liga e desliga aqui. E aí um ponto não tão positivo sobre ele, a gente tentou devolver ele, inclusive, no final. Saiu de graça porque o vendedor recusou a entrega e voltou pra gente. A gente conversou com a Shopee, a Shopee falou, pode ficar? Então tá, né? Mas esse botão, ele deveria, quando você faz isso, tipo, ligar. Ó, tá vendo que ele ligou somente aqui? Ele tá aqui em cima, pra ligar. E esse tique, ele vai ligando cada vez mais pra cá. Então ele liga, usa um pouquinho, para, liga, usa um pouquinho, para, até ele finalmente parar o botão no lugar e usar, dá pra usar por um bom tempo. Então, eu achei sim bom, eu vi que muita gente teve muita experiência boa, porém a nossa experiência não foi tão legal com ele por conta do botão. Mas já que saiu de graça, a gente vai continuar usando. Tá aqui em casa mesmo, né? Ele, em si, esquenta bem. Ele não é um aquecedor pra esquentar a casa toda, né? Aqui onde eu moro, não pode pôr aquecedor de parede, de ar-condicionado. Vocês vão ver que a gente também comprou um outro negócio pra gelar, enfim. Então, não, tipo, é uma saída boa pra esquentar. Ah, a gente tá trabalhando no escritório, põe pra esquentar o pé, ele dá uma esquentada boa, ele esquenta bem o ambiente. Ele funciona bem, mas não é pra esquentar a casa toda. Ele é pra quebrar um galho, pra uma casa menor, um apartamento pra esquentar um cômodo. Entendeu? Hoje mesmo, inclusive, eu usei ele pra tomar banho, eu coloquei ele pra aquecer o banheiro. Enfim, eu acho que esse botão é só arrumar que dá pra funcionar melhor, porque, como eu falei, ó, vocês conseguem ouvir? Cada hora esse botão vem pra um lugar, então eu acho que ele tá rodando ali dentro, por isso que ele desliga. Mas ele é bem bom, tá? Ah, e um detalhe dele, ele é pra você sair transportando ele. Ele é muito leve, tá? E aí ele tem esse negocinho aqui, ó, pra segurar. Eu super indico, tá? O nosso deu azar de vir com botão ruim, mas pelas avaliações ele é bem bom. Bom, outro item. Esse eu vou trazer uma foto dele aqui. Inclusive, estou avaliando ele pra trazer um vídeo completo no canal, que a gente comprou literalmente um dia antes também. Comprei a secadora da Electrolux de parede. Eu tô gravando pra vocês todo o processo, tanto de instalação dela, tanto de funcionabilidade. Estamos passando por alguns perrengues, mas compramos ela. Também tem o link da Magalu e tem o cupom de desconto. Vou deixar aí nos comentários pra vocês. E de itens grandes. Antes de eu ser demitida, foram esses. Vou passar pros itens menores e depois a gente vai passando pros outros itens. Bom, então, alguns itens aqui da Shein, que a gente fez algumas comprinhas. Esses acho que são mais cosméticos mesmo, tá? Começando por esse aqui, que é um gloss de sede melancia. Eu ainda nem abri, ele tá lacradinho. Ó, ele é da Lua e Neve Brilho Labial Lip Gloss. Não sei se vocês vão conseguir ver os brilhos. Olha isso. Lindo o brilho dele. Ai, tem cheiro de melancia. Eu amo. Bem gostoso. Eu achei que foi bem baratinho também. Foi uns R$8. Se vocês quiserem o ID, esse aqui foi da Shein, eu trago pra vocês. Mas pra testar na boca mesmo, eu vou testar lá no TikTok. Vou sair com a boca desse tamanho, tanto gloss que a gente vai passar. Próximo produtinho, eu já tinha comprado há um tempo uma rena de sobrancelha. Só que eu tinha comprado, se eu não me engano, a minha é castanho claro. É, porque essa aqui é castanho médio. A castanho claro ficou muito clara. E a castanho médio, eu peguei pra dar uma mesclada e ver se eu chego no tom da minha sobrancelha. Porque quem não sabe, eu faço isso com pó. Minha sobrancelha é muito, muito, muito clarinha. E aí eu vou dar uma misturada, tentar passar com rena isso aqui. E aí eu comprei essa aqui, que é da Maquiade, né? O nome da marca. Rena para design de sobrancelha com dapen e pazinha medidora. Ah, ó. Vem o kit completo. Alô, pra não zeio. Essa aqui, ó. Vem o potinho pra você fazer a misturinha. A colherzinha. Aí aqui é o pó e aqui é o líquido que você mistura. Então você mistura esses dois dentro desse negocinho. A outra que eu comprei não veio esse negocinho. Veio somente essas duas. E é da mesma marca. Então não sei se alguém arrancou daqui de dentro. Ou sei lá, se o vendedor preferiu pôr aqui dentro pra enviar tudo junto. Não sei. Mas essa aqui eu comprei falando que já vinha esse... O negocinho medidor mesmo. A outra não. Então não sei se cada uma dessa tem que ver. Se tem que prestar atenção. Mas se vocês quiserem o link eu deixo pra vocês. Também vou testar lá no TikTok que aí eu faço ao vivo com vocês. Próximo item é essa blindagem da Dapop. Fixação de milhões em poucos minutos. Dilidor, fixador e primer. Isso aqui viralizou muito tempo atrás. Não sei se vocês vão conseguir ver. Mas viralizou muito tempo atrás. O pessoal passava e a base durava tipo horrores. Sempre quis. E nunca tive interesse em comprar. Aí dessa vez eu falei, ah, vou comprar. Peguei essa, né? Ela vem assim, ó. Não testei ainda. Inclusive, tô abrindo agora, ó, com vocês. Porque eu gosto de guardar as coisas e gravar tudo de uma vez no TikTok. Principalmente esses itens, sabe? Hum, tem cheiro... Tem um cheiro muito doce. Eu espero que esse cheiro não fique na pele. Mas tem um cheiro meio meladinho. Enfim, espero que seja boa também. Aí comprei isso aqui. Assim, é amor da minha vida. Eu já testei isso aqui de uma outra embalagem, uma embalagem mais antiga. Que é um hidratante com protetor solar da Mato Verde. Esse aqui tem FPS 30. Eu gosto disso porque eu acho super prático. Eu trabalho de casa. Então, ai, passar o protetor, passar o hidratante, passar tudo junto. Ai, dá muita coisa. Como eu trabalho em casa, acordo de manhã, passo um produto só e tá tudo certo. E aí tem dias que eu vou pra feira, vou em lugares na rua, me exponho ao sol. E preciso de um fator solar na pele, não só um protetor de radiação. Esse aqui, ele é protetor solar. Então, ele tem alta proteção, proteção UVA, UVB e proteção vitaminada. Ele também tem vitamina E, que é bom pra pele. Tem envelhecimento precoce e manchas solares. Esse aqui, eles mudaram a embalagem, mas eu já testei. Eu amo isso aqui. Então, acaba, eu compro outro. Tava testando outros produtos, mas como acabou, decidi voltar pra esse aqui, que eu gosto bastante. E vem bastante, tá? Vem 50 gramas. Isso aqui dura horrores. Aí, eu comprei um outro item, só que eles mandaram errado. Esse item, eu queria há muito tempo, porque eles falam que você passa na boca e depois que sai... Eu não lembro se ele é um batom ou um gloss, eu já leio aqui. Mas eu sei que depois que ele sai, ele deixa vermelhinha a boca. Eu pedi o 309 e me mandaram 303. Pedi reembolso, tá? Eles mandaram um brinde. Inclusive, o brinde eu vou acabar dando pra minha mãe, porque eles dão 10% de desconto, mas isso eu vou acabar descartando, né? Porque, como eu disse, mandaram errado. É um brinde, tá até com a etiquetinha de brinde, mas é máscara matizadora. Acho que não serve nem pra minha mãe. Eu não consigo pensar em alguém que seja loira na família. Enfim, vou dar. Minha mãe, depois, vê se achava alguém pra dar, que é uma... É aquelas máscaras rápidas de banho, que tá falando que hidrata, elimina o amarelado e aumenta o brilho 4D. Mas é pra loira. Enfim, vou mandar pra minha mãe mais o produto em si que eu comprei. É esse aqui da Max Love. Ele é um gloss que auxilia no aumento do volume dos lábios. Ele não é aquele gloss grandão, tá? Comprido, redondinho, famosinho da Max Love. Ele é na embalagem quadrada, igual de batom. Ele também tem... Ele tem vitamina E, ácido alurônico e rosa mosqueta. Dizem que aumenta os lábios e tal, mas eu peguei porque eu vi gente passando ele na boca como gloss. E aí, depois que passava ele na boca como gloss, esse vermelhinho assim ficava. Né? Só que era vermelho, vermelho. Esse aqui é mais puxado pro rosa. Não é feio, não é feio, mas não é a cor que eu queria. Porque eu gosto da boca mais avermelhada. Ou marronzinha, ou avermelhada. Nossa, tem um cheiro bem gostoso. Enfim. Então, eu fiquei chateada. Na verdade, eu pedi até pra trocar, mas não troca, né? Então, foi reembolsado. Se vocês quiserem, o link eu posso mandar pra vocês. Porque é difícil achar esse gloss aqui. Normalmente é o gloss mais comprido, né? Mas esse aqui, pelo menos eles mandaram. Só não mandaram a cor certa. Então, se vocês quiserem o ID, vocês me avisam que eu deixo aí nos comentários pra vocês. Tudo que for da Shopee, eu vou deixar os links direto. Agora, ID da Shein, normalmente eu mando quando vocês pedem. Porque é mais chatinho de ficar achando. O link da Shopee, eu só pego o que eu comprei e mando direto pros comentários. Então, é mais fácil. Mas qualquer coisa, podem pedir que eu sempre mando os links, tá? Vou deixar ele aqui um pouco. Daqui a pouco a gente passa a mão pra ver se realmente esse aqui vai ficar vermelhinho também, tá? Bom, continuando também da Shein. Eu comprei um kit de meias. Eu não lembro ao certo quantas meias eram. Meu celular não está fácil. Não lembro ao certo quantas meias eram. Mas eu comprei um kit de meia rosa. Só que aí lá vem a rosa, a cinza e a branca. Queria três rosas. Mas tudo bem. Esse era um kit de três peças. E eu comprei um outro kit. Seis peças. Uma já não está mais aqui, porque eu já peguei pra usar. Mas de meias brancas, elas são bem boas. Bem macia, gostosa. Inclusive a que eu usei, eu achei ela bem confortável, né? Tive que pegar esses dias pra testar. Falei, ah, vou abrir um pacotinho. Elas são tamanho 35, 40. Eu acho que cabe pro Gabriel. O Gabriel vai inclusive experimentar uma dessas pra comprar um kit pra ele também. Porque como o pé de homem é maior, essa partezinha larga das meias. E aí acaba não cabendo mais no meu pé. Então aqui a gente padronizou que as brancas são minhas e as pretas é dele. E a cinza acha que vai acabar ficando pra mim também. Porque essa aqui é um modelo diferente. Essa aqui, ela é um pouquinho mais compridinha. Nada que apareça no tênis, ainda fica abaixo do tênis. E essa aqui é aquela que fica rentinha no pé. Bem rentinha mesmo. Que algumas dessas dão trabalho. Essa ainda não cheguei a experimentar. Mas tem algumas que ficam soltando, sabe? Nesse modelo. Mas eu queria a rosinha porque eu acho a rosa tipo, ah, sei lá. Vou num lugar e eu sei que eu preciso tirar o sapato. Acho muito mais bonito tirar uma meia rosa do pé do que a branca. No caso, porque a branca você vai ficar andando na casa da pessoa, vai ficar preta e vai ficar feia. E a rosa vai ser mais difícil escurecer, sabe? E a gente tem bastante amigos japoneses e a gente tira o sapato pra entrar. Então eu gosto de ter essas rosinhas assim, coloridinhas no geral. A cinza também, outras cores. Mas as brancas em si eu gosto de usar pro dia a dia. Pra treinar pra, sei lá, tênis, enfim. Vou acelerar porque eu vi que eu já falei pra caramba. Vamos dar uma acelerada, senão a gente vai passar o dia inteiro aqui. Bom, comprei. Isso aqui, esse foi engraçado. Esse eu peguei exatamente um dia antes de ser demitida. Porque a gente tinha acabado de começar aí presencial. E eu precisava de uma necessaire pra colocar marmita. E aí eu comprei. Na segunda, na terça, eu fui desligada da empresa. Mas o bom que eu vou usar nessa nova empresa, então tá tudo certo. Eu não cheguei nem a usar. Ele é cinza. Ele vinha de cor aleatória. Porque se você escolhesse a cor, saia uns 3 reais mais caro do que aleatório. Eu falei, ai, manda aleatório que eu não tô nem aí pra cor que vai vir. E aí veio cinza. Gosto bastante. Tem um pandinho aqui. É um panda? É. Tem um pandinho aqui. E eu achei ela bem espaçosa. Ela é assim, ó, por dentro. Eu achei ela bem espaçosa. Vai caber dentro da bolsa. Né? Não vou precisar levar na mão. Se precisar, também dá. Mas ela vai caber bem na bolsa. Ó. Ela é assim, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Mas eu achei muito boa. Fora que aqui tem um bolsinho pra você guardar alguma coisa. Eu gostei bastante. Isso aqui tá super aprovado. Nessa nova empresa que eu estou. Spoiler, né? Mas nessa nova empresa que eu estou, eu vou presenciar uma vez por semana no cliente. E uma vez a cada 15 dias na minha empresa. No cliente eu ainda não fui. Então eu não sei como vai funcionar. Mas já sei que eu posso levar meus lanchinhos da tarde. Nessas bolsinhas, sabe? Não sei se eu vou levar o almoço. Ainda vou ver como vai funcionar. Não sei se o cliente almoça todo dia a galera junto. Já que é uma vez na semana ou não. Então vamos ver. Mas de todo jeito, pra levar a marmita ela vai ser maravilhosa. No vídeo que a gente arrumou nossos esmaltes aqui, eu falei pra vocês que tinha mais esmalte chegando, né? Pois bem. Tem duas comprinhas aqui. Uma é só de esmalte Vult. Nada, né? Pela marca em si, mas pelas cores. Que eu gostei bastante. Primeiro esmalte, que na verdade é mais pra uma base. É um fortalecedor prime extra brilho. Queria testar outros extra brilho que não fosse roxinho, pra ver se eles não alteram tanto a cor. Então peguei esse. Aí comprei mais esmalte azul e verde. Já não bastava o tanto de verde que eu tinha. Peguei mais. Enfim. Aqui tem esse aqui da Vult, que é Efeito Gel. Chama Gratidão, que é um azul bem clarinho. Tem esse outro também, Efeito Gel, que é Alto Astral. É aquele azul que viralizou há muitos anos atrás da novela que a mulher era advogada. Ou era... Não era advogada. Acho que ela era... Ai, como que é o nome? Delegada. Enfim. Juliana Paz, se eu não me engano, era a atriz. Enfim. É um azul bem bonito. E aí, vou pôr do lado pra vocês verem que tem diferença, tá? Peguei esse outro azul aqui, que ele também é Efeito Gel, que é o Viralizou, a cor dele. Então pra vocês verem a diferença. Aí peguei esse roxo que eu achei lindo, que é aqueles roxos que lembram azul também, sabe? Dependendo do ângulo. Na câmera não tá aparecendo, mas se eu ponho um azul do lado... Não sei, ele é um roxo meio azulado. Com esse aqui fica mais, ó. É um roxo meio azulado, sabe? E aí eu peguei ele, que é da Vult com Alexa, que ele é... Nossa, o nome... Colocaram o nome na cor rosa, ficou ruim. É Aquecimento Lexa. Também é Efeito Gel e Polergênico. Não testei nenhum deles, quero testar pra ver se vai ficar bonito na unha. E aí peguei três mais rosadinhos, ó. O mais clarinho, ele... Acho que todos são Efeito Gel aqui. Não. Tem dois que não é. Esse aqui é Efeito Gel, que ele é da Vult com Raízes, a linha. Que o nome desse é Origens. Ele é um nudezinho. Esse que é um pouquinho mais escuro é o Panqueca Doce. Esse não é Efeito Gel. E por último, da Vult, tem esse outro aqui que é Meu Jeito. Tá escrito 5 Free. Não sei o que significa, mas eles não estão escritos Efeito Gel. Só 5 Free. Uma coisa que eu achei legal, esses Efeito Gel, a maioria deles tá escrito que é hipolergênico. Não sei se todo esmalte da Vult é hipolergênico. Ó, esses que não tá escrito Efeito Gel, não está escrito isso. Mas os outros estão. Achei bem bacana. E aí, mais alguns esmaltes que eu comprei. Esses esmaltes são todos da Shopee. De alguns links que estavam na promoção. Então, pode ser que algumas dessas cores não tenham mais. Inclusive, dessa loja, eu queria pegar um azul no lugar do verde. Só que a esgotou, que o azul era, inclusive, alto astral também o nome. Só que dessa marca Top Beauty. Essa marca Top Beauty eu nunca testei, tá? Nossa, eles montaram uma caixinha. Aqui, tô tentando entender. Aqui, ó. Então, os esmaltes em si, o que eu queria pegar dessa loja em específico, eram esses aqui, que são aqueles tônicos, né? Super forte pra unha e tals. Eu tenho o de crescimento e o concreto. Eu amo. E aí, eu vi esses aqui e quis pegar. O primeiro é o Sara Bifinho. Já testei uma vez. Eu acho que ele arde um pouquinho, mas não testei tão aprofundado. Então, ainda não posso falar muito sobre ele. Esse aqui é o Tônico Milagroso. Ele fala que é enriquecido com ativo de vitamina encapsulada, que ajuda a evitar a quebra, auxiliando no crescimento e antioxidação das unhas. Esse aqui é bom pra quando você pinta a unha de vermelho e deixa a unha meio amarelada, passar ele. E, por último, esse aqui que é Sorinho nas Unhas, Hidratação Profunda, que é pra você passar em volta da cutícula. Às vezes, quando a sua cutícula tá ressecando muito, mesmo passando a, tipo, a serinha, as coisinhas, e aí você passa esse aqui após pintar a unha durante a semana. Então, peguei também pra testar. A única coisa que eu achei engraçada é que eu esperava que fosse aquele aplicador que parece de gloss. Não, todos eles é o mesmo aplicador de unha, tá? Dá pra usar do mesmo jeito, mas eu acho que, por exemplo, o Sarah Bifin, que foi o que eu já testei, se ele fosse nesse aplicador mais parecido com o gloss, seria mais fácil de passar, e não com o aplicador assim, ó, que é de pincel, sabe? Porque ele seria, tipo, você vai aplicar assim, vamos supor, ah, tá machucado, você faz assim, não entra tanto. Eu acho que por isso que deu uma ardidinha quando eu passei, porque você tá colocando meio que a cerdinha dentro, sabe? Talvez pôr um cotonete aqui e passar vai ser muito melhor. E aí, os dois esmaltes que eu peguei pra completar o pedido foi o Top Beauty verdinho, que é essência da mata, da linha Tropicana, e o rosa com glitter, que ele é 3D Fireworks, esse rosa aqui. O azul que eu queria era nessa pegada aqui, chamado Alto Astral. Lindo, mas não achei ainda. Nove esmaltes com cor, mais quatro que não tem cor. Então, muita coisa pra uma pessoa só. E aí, o último item que eu comprei um dia antes mesmo, pra gente entrar em coisas mais antigas, foi esse aqui, que é um sabonete líquido facial da linha Skincare Active, de uniforme mate com a vitamina C. Isso aqui é maravilhoso, tá? Eu tenho o meu, o meu ainda tá, assim, tipo, aqui, só que eu já comprei outro, eu garanti uma promoção muito boa, acho que eu paguei menos de 12 reais isso aqui, na Amazon. Vou ver se eu acho o link pra deixar pra vocês, que acho que ele custa na faixa de uns 30 reais, e tava 12 ou 15 reais, alguma coisa assim. Comprei e não me arrependo. Eu vi ali na mão, tava mostrando isso, vi isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo tirar, só pra vocês verem. A gente, no caso, se ficou coisadinho, né, ó. Vai ficar vermelho? Ó, tirei o gloss, não sei se vocês vão conseguir perceber, mas ficou, assim, rosadinho. Eu quero achar o vermelho desse agora. Mas, enfim, bora. Esse aqui foi um conjunto, que eu paguei menos de 25 reais, também experimentei no TikTok pra vocês, que essa saia aqui, ela é um pouquinho transparente, então tem que tomar cuidado com a saia, e ela sobe um pouquinho, mas nada que dá pra dar um truque, e ela ficar quietinha no canto dela. E essa blusa, na verdade a blusa aqui é transparente, e a saia aqui fica subindo. Mas essa blusa aqui, ó, ela é assim, ela é normal aqui, não tem uma egolinha nem nada, e ela é um canelado muito fininho, então ela fica transparente. Então você tem que usar um sutiã mais bonito, alguma coisa assim embaixo, porque ela vai marcar, até sutiã bege ela aparece, então você tem que só tomar cuidado com isso, mas ela é maravilhosa, paguei 25 reais no conjunto disso aqui, sim, maravilhoso. Bom, e esses dias tava voltando do neuro, recebi o meu resultado, inclusive ainda não tô pronta pra contar aqui, mas eu já recebi meu resultado do neuro, e eu passei, tipo, nadar, isso aqui, essa é a última vez que eu ia passar por ela, recorrentemente, então, já peguei algumas coisinhas. A primeira é a esponjinha, que vocês sabem, que eu amo utilizar pra lavar louça, dura muito, não risca, e é super em conta, ela sai 12 reais, seis esponjas, então 2 reais teoricamente cada uma, só que isso aqui dura umas duas semanas, assim, brincando, ela é maravilhosa essa esponja, super recomendo, eu uso há anos, e muitos e muitos pacotes já. Comprei também esse negocinho aqui, que é uma navalhazinha pra tirar a sobrancelha daqui, que é muito mais fácil quando ela é menorzinha, e eu passei também na loja da minha cunhada, eu gravei pra vocês, mas acho que vai bem mais pra frente, que eu não lembro em qual vídeo que eu coloquei, mas eu peguei esse cheirinho aqui pra fazer pra loja, de flor de cerejeira, peguei mais pra mim do que pra loja, porque, ai, tá lacrado, eu senti o cheiro lá, enfim, mas eu peguei mais pra mim do que pra loja, porque eu nunca trouxe esse cheiro, mas ele é exatamente o cheiro que minha cachorra volta do banho, é maravilhoso, eu quero passar isso na casa, porque eu amo quando ela volta perfumada com esse cheiro, e perfumando a minha casa toda. Quero fazer home spray dele, então fiquem atentas na loja, que logo mais vai ter. Quero, inclusive, comprar o baby mamãe e bebê, né, nunca trouxe mamãe e bebê, sempre trouxe tal que é o algodão, e nunca lembrei do mamãe e bebê, me arrependo de não ter comprado o dia que eu fui na minha sogra, no dia que eu fui na loja da minha cunhada, mas, enfim, depois eu mostro pra vocês se eu comprar. Como eu já dei de spoiler pra vocês, eu já estou num novo emprego, e quis comprar algumas coisinhas de decoração pra minha mesa do escritório, tem coisa chegando ainda, mas as últimas comprinhas que eu fiz estão aqui, que é esse porta organizador de papéis, cadernos e afins de escritório, ele é bem pequenininho, ele veio todo torto, mas eu consegui dar uma ajeitadinha nele, tem parte que eu ainda preciso dar uma arrumada, sabe? Mas eu peguei, eu achei muito bom, eu já coloquei na mesa pra testar, eu gostei muito, é melhor que ficar uma pilha de cadernos, ficar tipo deitadinho aqui, e aqui fica muito mais fácil, você vê o que você quer pegar, então eu amei. Comprei esse tapete aqui, que é tipo de mouse, sabe? Mousepad, ele fala que ele é tamanho gigante, porque ele realmente é tamanho gigante, mas eu gostei bastante, fora que foi 15 ou 19 reais, foi tipo muito barato. E aí pra fechar o pedido na Shen, ganhar frete grátis, eu comprei isso aqui pra testar, que ele é um organizador assim, de plástico, eu tô pensando em guardar lingerie aqui, separadinho, sabe? Porque naqueles saquinhos, não gostei, então eu tô pensando em comprar sim, vou testar um na gaveta, se eu achar que ficou bom, eu compro o outro pra encaixar, porque eu acho que aqui eu consigo guardar o modelinho dela, dobrado certinho, e consigo pegar com mais facilidade do que naquele saco, que eu só soco dentro daquele saco, porque eu detesto ele. Então eu vou testar, e isso aqui foi uns 8 ou 10 reais, também foi bem bom preço. Bom, e pra gente finalizar, né, comprei um tablet, já tem um tempinho esse, pra editar os vídeos daqui, então não sei se vocês notaram a diferença nos vídeos, tô editando com o meu tablet, só que tem sido maravilhoso pra pegar por na bolsa, vou pra um lugar, ah, eu tô, sei lá, meu pai me chamou de última hora pra ir pra casa dele, eu levo e edito lá, então sim. Isso aqui é maravilhoso, eu amei, comprei a capinha dele também, comprei outros acessórios, mas vou postar isso lá no TikTok, porque é muita coisinha, muito detalhezinho, se vocês quiserem um vídeo completo sobre ele, eu posso trazer, eu tô pensando em trazer esse vídeo há um tempinho já, que eu tava testando ele pra contar, mas eu não tenho certeza se vocês querem saber sobre isso, então se quiserem, comenta aí pra mim que eu trago o vídeo completo, falando sobre o tablet, edição de vídeo, pra que que eu acho que ele é bom, enfim, tá aqui. E por último, eu falei pra vocês que a gente comprou um climatizador, tava fazendo um calor tremendo, e aí não tava dando, compramos esse climatizador aqui, também da Filco, tá, ele é só climatizador, então ele só vai gelar, ele tem aqui a função de gelar, e a função de, ai aquele arzinho gostoso pra respiração, quando tem que tá seco, ele é maravilhoso, e ele tem a função de ionizar, ionizar, pela explicação do caderninho, é uma função que você tem que ter água aqui também, que ele vai meio que tirar as bactérias do parto, foi o que eu entendi, isso aqui é maravilhoso, esse aqui eu amei, assim, a única coisa, o único ponto negativo dele, é que essa gaveta daqui de trás, daqui, esse negocinho verde, vocês tão vendo, é de pôr água, não sai, ela não sai dali pra limpar, então foi a única coisa que deu, assim, trabalho pra limpar, mas isso aqui foi maravilhoso, ele gela, igual o ar-condicionado, esse aqui eu gostei muito, mas é a mesma coisa do outro pequenininho, tá, ele não vai gelar a casa inteira, ele vai gelar o cômodo, vai deixar bem gelado, a ponto de você querer usar um cobertor, vai, mas gelar a tipo, a casa inteira, não, porque ele é pequenininho, mas é ótimo, que dá pra gente sair arrastando pela casa, esse aqui tem rodinha, maravilhoso, vou deixar o link deles aí pra vocês também, bom, mas acho que foi esse o vídeo, tem muita coisinha aqui pequenininha, a maioria dessas coisas pequenininhas, de gloss, batonzinho, nananã, eu mostro pra vocês tudo lá no TikTok, porque acho que faz mais sentido, mas como vocês pediram pra trazer, eu trouxe aqui pra vocês também, mas aconselho vocês darem uma olhadinha lá, porque eu sempre trago principalmente testando os produtos ali ao vivo, testando com prazo, com tempo, enfim, vou contando pra vocês as primeiras impressões sobre todos os produtos, e também vou testando alguns produtos aí com vocês, mas foi esse o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, se você chegou através desse vídeo aqui no canal, e ainda não entendeu qual é o conteúdo do canal, calma, deixa eu te contar, aqui a gente é uma jovem dona de casa, eu cuido da casa, cuido de mim, e eu ensino vocês a cuidar das coisas, e eu também aprendo muita dica com vocês, então, aqui a gente compartilha muitos conhecimentos, e é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se inscrevam no canal pra acompanhar muitos outros vídeos por aqui, como eu comentei, deixa o like de vocês, compartilha esse vídeo com alguém pra trazer mais gente pro nosso time, e é isso, um beijo e tchau, tchau! E aí